Juntos a partir de agora aqui pela sua TV universitária com o Sena Livre, agora vamos com o nosso repórter Carlos Miguel. Pessoal da banda Camelô, um abraço pra você viu Luizinho Marcelo, pessoal da banda Camelô, mais uma vez cedendo aqui os estúdios da MV Clave pra gente bater um papo aqui sempre com os maiores nomes da música local e nacional. Hoje é a vez de Ira Caldeira, que tá com trabalho aqui já de dois anos com esse CD aqui, mostra aqui João, Pé de Serra, Ira Caldeira, tudo bom Ira? Como é que tá a história desse CD aqui? Olha, tava tudo bom e agora ficou melhor ainda aqui perto de tu, viu? Esse disco é o segundo CD de trabalho, da minha história, ele chama-se Canto do Roxinol, foi gravado no início de 2001, então dois anos e um pouquinho, né, que a gente trabalha nele. E antes dele teve o Mistura Brasil, que é um CD também que eu gosto muito, que eu gravei a Senhora Neto, Zé Marcolino, uma turma bacana. E esse tem Petrúcia Murim, Maceio Melo, tem uma turma maravilhosa, Paulo Matricó, Fátima Marcolino, são 14 canções e eu realmente não saberia dizer qual que é a preferida não, são as 14. Gravei nesse disco uma canção que é de Maceio Melo, que chama-se Tributo a Zé Marcolino. Vamos lá, Tributo a Zé Marcolino, Ira Caldeira. Sobe uma fogueira no meu corpo, bate uma zabumba no meu coração, gêmea concertina no meu peito, soa pelos quatro cantos do salão. E uma cantiga do poeta Marcolino, faz o povo dançar o pascarão, agou o chão que nessa sala de rebaco, todo tempo é pouco pra esse povo guardiar. Ainda mais que hoje vem o Nicodemos, e nós sabemos Nicodemos como é, mexe, mexe o saco hoje, roda a pia, até sua Maria, Josefine da Guimar. E no chiado do chinelo, chinelão da rocha negra, está cheirando, choteando sem parar. Lá no outro canto tá a Sibirina, a Paraibana, que o poeta falou. Tá moendo como diz o Zé, tá mexendo, arrepiando o Zé. E nesse chote ela remexe a noite inteira, é tão parceira a dançadeira de sumer. E nesse chote ela remexe a noite inteira, é tão parceira a dançadeira de sumer. Sigo, Zézinha! Então vamos falar de você de novo? Vamos, é um projeto fantástico, que muito assim, me envaidece, mas de uma forma, dentro das minhas limitações, da minha humildade. Eu fico envaidecida dentro da minha humildade, que é necessário. Irá Caldeira canta Maciel Melo. Eu acho assim, Maciel, um dos maiores poetas vivos, né, da nossa atualidade. E então pra mim, assim, foi muito gratificante, eu fiquei assim honrada, sabe, de de uma certa forma representar o cancioneiro de Maciel Melo. Vamos ouvir uma do CD novo? Uma que César gravou comigo, que chama-se Cheiro de Terra Molhada. Aroma de mato verde, cheiro de terra molhada. Alegria de brejeiro começa no tempo da invernada. Alegria de brejeiro começa no tempo da invernada. O Truvão, Truveja tudo, rola um peixe e Guaraci, serenou na madrugada. Minha cabocla e minha boca dá um cheiro, que a mão cheira dá tempero, pega um texto rotineiro. Reza uma prece primeiro, me abraça e vai dormir. Serenou na madrugada. Minha cabocla e minha boca dá um cheiro, que a mão cheira dá tempero, pega um texto rotineiro. Reza uma prece primeiro, me abraça e vai dormir. Cante uma cantilha, pra ninar essa cabocla, violeiro. Temos muito pouco tempo pra sonhar, violeiro. Clareou o dia, anuncia a passarada. Mais uma jornada, mais um dia pra cuidar. Tem uma lagoa no meu peito, e é quem rega esse eito de carinho, pra de noitinha você nela se banhar. Tem uma lagoa no meu peito, e é quem rega esse eito de carinho, pra de noitinha você nela se banhar. E ainda tá com esse CD aqui, mas vem aí, depois do carnaval de 2004, o ano que vem, vem um CD novo, só com músicas de Maciel Melo. E também no disco, eu represento o Maciel, esse lado de forrozeiro dele, né? Muito chote. Eu não aguento tanta ausência, tanta dor, parece que o amor se esqueceu de mim. Bateu a porta, deu adeus e foi embora, a solidão me devora, agora eu tô roendo sim. Traga de volta a minha felicidade, abra um sorriso, cheirando arco de carmin. Aceite a dança, solte a trança e jogue o laço, e tropeça no compasso, caia por cima de mim. Aceite a dança, solte a trança e jogue o laço, e tropeça no compasso, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim, caia, caia, caia por cima de mim, caia, caia, caia por cima de mim, que eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim. Não sai daí, a gente volta em 30 segundos. Isso aí, já de volta com o Sena Livre. Agora, mais uma vez, eu chamo o nosso repórter, Carlos Miguel. Renato, é coisa de maluco esse CD aqui, né? Rapaz, pra quem gosta de boa música, diga-se passagem, pra quem gosta de boa música, e gosta de romantismo, é um prato cheio, é um castelo cheio de coisa boa, bicho. Sinceramente, é um disco maravilhoso. Agora, por que depois de tanto tempo de carreira aí, você que toca na noite há 23 anos, lançar esse primeiro CD? É, se bem que eu comecei com 4 anos de idade, né, pra não revelar a idade, né, que 23 anos de noite, né, a gente já pensava que eu tenho mais de 40. Mas na verdade, eu já tenho 41 já. Bom, é aquela história, né? A noite, ela é uma escola de música. Não adianta, né, começar agora com 2, 3 anos de música, querer gravar um disco, que eu acho que não funciona muito, não. Você tem que, não é porque ele vai ser famoso ou não, mas é porque a noite dá, é a escola, né, é quando você passa por tudo, por todas as experiências, aprende a se dar no palco, aprende com o público, enfim. É uma série de coisas que você passa pela escola, entra na universidade e fica pronto pro mercado, eu acho assim. Você juntou a experiência, né? Justo. Deu a carreira pra lançar o CD. Justo, experiência de tudo que eu adquiri durante esse período todo e achei que a hora certa, não que você leve 20 anos pra gravar um disco, entendeu? Tem gente que grava com bem menos, né, e acontece. Mas no caso de Pernambuco, você tem que tocar muito, você tem que ficar muito conhecido, fazer muito público de basinho pra poder chegar um dia e lançar seu disco e pelo menos vender numa faixa de 5, 6 mil covers, é isso que eu espero vender, né? Pode crer, chegou a hora, vou arrumar de vez o coração e tá fora. Pernambuco Pernambuco Esse é o cara, Fábio Caribé, é o dono do estúdio, o cara sabe tudo de música e é bacana. E essa notícia que ele me falou, porque por ser um disco independente, eu ia batalhar, mas já que ele tá falando e a palavra dele vale bastante, que o meu disco vai estar à venda nas lojas. Ah, que disco? Então, se Deus quiser, aqui tem o disco de Renato Campelo? Tem. Fabinho, dá o teu avó aí, Fabinho, vai lá. Onde é que tá vendo o disco de Renato Campelo Castelo? Gravado aqui, estará à venda, né? Exatamente, gravado aqui e fabricado aqui também, né? Fabricado aqui, prensado aqui também? Prensado aqui. Pessoal, pessoal, o disco de Renato vai estar nas lojas aqui, discos, tanto do Shopping Tacaruna, Guararapes, como também na Aquivídeo, na Central Lei na Rua Imperial. Porque eu acho que o artista, quando ele tem um certo talento, ele pode desenvolver em outras áreas. Mas, assim, eu tô muito rotulado em Pernambuco como um ator de televisão, né? Como um maluco e tal, aquelas brincadeiras. Mas eu quero que as pessoas também conheçam o lado do Renato Campelo, sério, romântico, né? Que são músicas bonitas, entendeu? Poéticas e tal. São músicas simples, não tem muita coisa, são ricas em arranjo, né? Muito bonito. Mas, em si, a música é simples. Mas eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho como artista, como cantor. Bem trabalhado. Então, vamos lá. Telefone de contato pra quem quiser contratar pra shows, comprar CD. Como é que faz? Bom, segundo o meu amigo Caribe, que já está vendo na Aquivídeo, que eu vou até na Aquivídeo, que o Shopping tá caroando pra procurar saber se tá mesmo. Mas o telefone pra contato é 9165-4840. 9165-4840. Tem e-mail, tem endereço na internet ou não? Não, o telefone inteiro, não tá meio não, pô. 9165-4840. E você pode falar com o meu empresário, nesse telefone, que sou eu mesmo. Tudo bem você quis Hoje é tudo diferente Nosso castelo enfim se ergueu Em meio a tempestades Mas que bom que aconteceu O amor Que também fez fluir Todo um sentimento Que o tempo não desfez E nosso momento nos pediu Mais uma vez Pra gente ser assim Ficar de bem com o mundo Que o amor nos diz Que agora vale tudo Para ser feliz Há sempre a luz no fim do túnel Que nos faz sentir Que tudo é possível Quando se existe amor Pois é, vamos lá mais uma vez No Oi Blues By Night Aqui no Downtown Como sempre Com bons nomes do blues Pra trazer muita música boa pra você Agora é a vez de Lancaster E Flávio Naves Que junto com a Uptown Band Vão fazer um big show pra gente Essa noite Não é isso, Lancaster? É, a gente tem um prazer muito grande De tocar com a Uptown O Giovanni Papaléu O maior promotor de blues Aqui em Pernambuco E é sempre um prazer Estar aqui em Recife É a terceira vez Nossa aqui Flávio Você, diferente do Lancaster Você é um autodidata Você vê alguma diferença Para os outros músicos Pra isso, não? Bom, eu tive Na verdade Grandes mestres Professores Assim como Jimmy Smith Tony Zick São organistas que eu ouço E aprendo com eles E na verdade A diferença Eu não vejo muita diferença não A diferença que eu vejo É assim A pessoa quando vai tocar Não interessa se ela estudou muito Ou estudou pouco O que interessa É o sentimento dela E o tanto que ela está preparada Pra fazer aquilo O que interessa O que interessa é na hora o feeling que rola e o som que a gente faz. O Lancaster já estudou fora, esteve fora há um bom tempo e já trabalhou com bons nomes do blues aí por fora, já fez participações em vários CDs, só que ele já tem três CDs, não é isso, Lancaster? Isso, nós temos três CDs e agora eu estou lançando o quarto, só que esse quarto é o CD meu e do Flávio, uma nova fase da carreira. Só instrumental. Só instrumental. E é uma nova fase onde antes minha carreira era solo, assim, os músicos me acompanhavam, mas era no meu nome. Agora o trabalho é meu e dele, é um duo, um trabalho de duo, com a banda toda, mas é um trabalho focado para nós dois, a gente divide o espaço 50%. E é um tipo de duo que já existe em algumas bandas nos Estados Unidos, mas no Brasil, o que eu saiba, não existe ninguém fazendo esse formato. Acho legal falar para as pessoas que estão começando, que assim, não ter medo, não achar que é difícil, porque muita gente acha que não vai conseguir fazer isso. E tudo que a gente quiser, a gente consegue, então basta a pessoa se dedicar, que ela com certeza vai conseguir, assim, chegar num grau ilimitado da música. E aí 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 Daqui a pouquinho a gente volta com mais Sena Livre. É isso aí, já de volta com Sena Livre. Agora mais uma vez, eu chamo o nosso repórter Carlos Miguel. Em homenagem aos seus 35 anos, hoje o Sena Livre vai percorrer todos os bastidores da nossa TV universitária, Canal 11. Sérgio Farias é técnico aqui da nossa TV universitária. Quantos quilos a gente trabalha aqui com o nosso transmissor da TVU? É, o nosso transmissor é um transmissor de 30 quilos. O nosso telespectador, nesses 35 anos da TVU, pode ficar despreocupado que a imagem é garantida. É, tá garantida. O nosso transmissor antigo era de 10 quilos, né? Aí desativamos e adquirimos esse de 30. E trabalhamos uns dois anos com 20 quilos na faixa de 80% da capacidade. A nossa antena, ela tem um ganho muito bom. E pra região metropolitana, ela atende bem. Luiz Santos é cinegrafista aqui da nossa TV universitária. Quanto tempo de TVU já, Luiz? Ah, rapaz, um bocado de tempo. Desde 71 que eu estou aqui batalhando. Hoje eu estou com 33 anos de TV universitária. É. Quando ela tinha dois anos, você entrou? É, quando ela era bem pequenininha. É uma história que você possa contar pra gente? Ah, rapaz, duram 33 anos. Isso aqui é uma escola, né? E aqui já passou muitos diretores, muitos estagiários. Tem uns estagiários famosos aí que passou por mim. Nesses 35 anos de TVU, você também está fazendo aniversário. É, também estou fazendo aniversário, né? Parabéns. E a TVU também. Um abraço. Pode ir, vai. O cinema brasileiro chega às cidades do interior de Pernambuco e à ilha de Fernando de Noronha com o projeto Cinema Itinerante. No programa de hoje, você vai saber tudo sobre esse projeto e vai saber mais. Desvelho e o Prisioneiro, de Guéu Arraes, é o filme que está sendo levado às praças públicas com o projeto Cinema Itinerante. Um site com o nome sugestivo. Adoro o cinema brasileiro. A dica é do repórter Leandro César. Cerca de 6 mil pessoas se reuniram no ar do Cosme Damião, em Garaçu, para assistir ao filme Lisbeth e o Prisioneiro. O Cinema Onze fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana. Na sexta-feira, às 6 horas da tarde e no sábado, às 1h30. Até lá. Eu acho que, cada vez mais, a TV vem aprimorando a sua qualidade de programação. A gente, até 6, 7 anos atrás, a rede que a gente mais transmitia era a TVE do Rio. E a gente fez uma mudança significativa, que foi passar a transmitir a rede de cultura. A TVE a gente continua transmitindo mais pontualmente alguns programas, assim como o Sem Censura, etc. Mas, hoje, a gente transmite mais a rede de cultura, que tem uma qualidade de programação realmente superior à da TVE. E, localmente, principalmente dentro dessa última gestão, a gestão de Paulo Jardel, a gente deu um incremento muito grande à produção local. Tanto que, hoje, nós temos cerca de 22 programas locais no ar, inclusive o Senar Livre. Eu acho que é um grande avanço. Eu creio que nós somos a TV local que mais produz localmente. Eu acho que eu ia perguntar, Luiz, até porque a gente tem a TV Guararapos, que tem uma vasta programação local. Mas a TVE, a nossa TVU, está com uma programação também muito grande, em termos de programação local. É, eu acredito, eu não fiz essa continha de números, mas eu acredito que, dentro das TVs locais, nós somos a que tem mais produção local. Isso sem falar jornalismo. São programas mesmo de produção, etc. Então, a TV mudou muito nesses últimos anos. Houve uma mudança de gestão, onde a visão do mercado, a visão da sua programação educativa passou a ser outra. E, portanto, a nossa inserção, a nossa visibilidade passou a ser outra. Eu acho que, hoje, se vê cada vez mais a TVU. Um abraço para toda a equipe para a TVU. Está aqui, no coração, 35 anos. Um abraço para vocês. É isso aí. A gente está indo embora, voltando no nosso próximo Senar Livre. Vamos até o teatro da UFPE com o nosso repórter Beto Quental, conferir o que rolou na passagem de som da Leila Pinheiro no último final de semana. Sobrinha aqui, Jorge. Sobrinha! Então, joga fora. Guarda para você. Guarda para você. Guarda para você. Guarda para você... 2 2 2 2 2 2 2 Música 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 Let's go! Mais aqui! Mais aqui! Eu tô sentindo a diferença, tá? Olha a metade! Agora eu converso com Leila Pinheiro, que está aqui em Recife lançando o seu CD Nos Horizontes do Mundo e também fazendo o show. Leila, fala mais do CD e fala também desse show. Leila, o CD Nos Horizontes do Mundo é esse meu primeiro trabalho pela Biscoito Fino. E cheguei agora, tô meio atrasada aqui pra passar o som. E, na verdade, é um disco cheio de canções inéditas, canções novas. Tem Francis Reim, tem Juan Lins, Chico Buarque, Fatima Guedes, Eduardo Budim, Cesar Mendes, que é baiano. E tem duas músicas minhas, uma parceria minha com o Renato Russo, que é o Hoje. E uma canção minha instrumental chamada Delicadeza. E nesse show que eu trago aqui pro Recife, que eu tô circulando aqui pelo Nordeste, né? Através do MPB Petrobras, tô com um trio, né? O André Vasconcelos, baixista, diretor musical. O Davi Feldman, pianista. E o João Viana, que é filho de Jamã, na bateria. Além das canções do disco, tem várias outras canções. Algum sucesso na minha carreira, no Catavento, Bêssamo, Serra do Luar, Verde, Tudo Azul do Mar. E outras canções que me ajudam, de alguma forma, a contar essa história. Música 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 Nunca terá dormindo de partir Mas nossa fé e muito amor provar Que se alguém vai ter que se mover São nossos povos, não nossos, sim São nossos povos, não nossos, sim Não deixá-lo chegar, só quando virar a nossa mão Mas nossa fé e muito amor provar Que se alguém vai ter que se mover São nossos povos, não nossos, sim São nossos povos, não nossos, sim Não deixá-lo chegar, só quando virar a nossa mão É isso aí moçada, nosso Sena Livre vai ficando por aqui Agradecendo a sua audiência